A Rússia chamou o embaixador dela lá de Washington, esse é um gesto diplomático contundente, é um não gostei dito aos berros, em linguagem diplomática, claro, né? Chamou o embaixador de volta depois que o presidente americano Joe Biden ter dito, ter chamado Vladimir Putin de assassino, e que ele, Putin, vai sim pagar um preço por ter tentado interferir nas eleições americanas. Ao vivo, de Nova York, nossa correspondente, Eluísa Vilela. Boa noite, Eluísa. Boa noite, William. A Anatoli Antonov foi chamada de volta para consultas, segundo a ministra das Relações Exteriores da Rússia, porque agora é preciso discutir como seguir adiante e evitar que as relações entre esses dois países, que já estão bastante difíceis, sejam levadas, segundo ela, para um beco sem saída pelos Estados Unidos. Joe Biden, nos primeiros dias de governo, impôs algumas sanções à Rússia por causa do envenenamento do líder da oposição, Alexei Malvani, que escapou com vida, mas continua preso. Agora, nessa conversa com um jornalista americano, ele contou que num telefônimo com Putin, depois que foi empossado, ele disse a Putin que se preparasse, porque caso ele constatasse que houve realmente tentativa de interferência, se a Rússia aqui nas eleições presidenciais do ano passado, que haveria consequências. E nessa entrevista com o jornalista George Stephanopoulos, ele, o Stephanopoulos, perguntou a ele se ele achava que Putin era um assassino. Biden não hesitou. Vamos ver como foi a resposta. He will pay a price. I said, look to your eyes, and I don't think you have a soul. And he looked back at me and said, we understand each other. Look, most important thing dealing with foreign leaders, in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. Olha, Lourival, nosso analista internacional, Lourival Santana, Lourival, boa noite. O Lourival foi, foi o Biden, foi na jugular, hein? Nas duas frases dele, he's a killer, killer. E a outra, olhando nos olhos, ele disse que vai falar isso para o Putin. You don't have a soul, você não tem alma, você é um assassino frio. Pô, fazia tempo que a gente não via Moscou e Washington nessa, digamos, nessa troca amigável, né? De gentilezas. Essa foi uma das declarações mais diretas e mais graves que um presidente dos Estados Unidos fez, numa história recente em relação a um outro líder de qualquer país, o que dirá, da Rússia, né? Um dos seus principais adversários. E ele está preparando para os próximos dias sanções que têm relação com a questão do acesso à tecnologia americana, que possa ser usado, possa ser, nas palavras da porta-voz dele, pode ser desviada para as suas atividades químicas malignas. O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, contra-atacou nesta quinta-feira após uma forte declaração do colega americano Joe Biden. Na véspera, o presidente democrata foi questionado em uma entrevista se considerava Putin um assassino e respondeu que achava que sim. Putin, que é acusado de ordenar o envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, e de outros oponentes políticos, ressaltou que um assassino reconhecia outro. Nós sempre vemos no outro nossas próprias características. Acho que ele não foge à regra. Putin ainda desejou saúde para o presidente americano e negou que estivesse sendo irônico. O líder ressaltou que a Rússia sempre vai defender seus interesses e trabalhar com os Estados Unidos quando for vantajoso. Mais cedo, Moscou não deixou de ressaltar que as afirmações de Biden eram inaceitáveis e convocou o embaixador em Washington para discutir o momento entre os dois países. Obrigado. Obrigado. Obrigado.